Comissão de Aras Verdes estruturada na Secretaria de Serviços Públicos e demais. O Condema nunca foi convocado para nenhuma reunião dessa comissão. Nós também não, e a gente faz parte. Conselheira, eu já estou com a nossa providência. Então, assim, eu gostaria minimamente do quê? Esse comitê vai servir justamente para isso. Nós vamos acompanhar de agora em diante os trabalhos da Comissão do Verde. O nosso intuito é colaborar da melhor maneira do ensino com vocês, poder, inclusive, aferir conflitos que estão existindo entre a população. Porque eu não vou participar de reuniões na periferia da cidade com as pessoas apontando para a presidência do Condema, falando que o Condema é conivente com determinadas ações que são feitas que não passam pelo Conselho. Então, eu não posso aceitar isso. Em relação à Secretaria do Verde, eu passo a defesa naquele momento porque realmente é um item que não passa pela análise da Secretaria especificamente de projetos desta monta. O intuito não é, de forma alguma, afrontar nem a pessoa do secretário Paulo. E ela quer deixar isso bem claro, nem afrontar a administração pública, mas o Condema cumprir o seu papel de norteador das políticas públicas. E a gente tem legislação estabelecendo os critérios. Existem critérios que não estão sendo cumpridos por alguns motivos. Nós queremos identificar. Eu não creio que seja má fé nem má vontade da parte da administração, mas a gente quer entender como que ela está se organizando no sentido de trazer cada vez mais a qualidade e a melhoria deste serviço prioritário e do controle das áreas verdes do município de Campinas. Então, eu estou solicitando aos senhores, estou colocando em votação essa preposição da presidência, que será encaminhada depois através dos documentos com o pedido de ofício ao gabinete do senhor prefeito e em reuniões que nós vamos solicitar também junto ao secretário Paulo Lela, junto à diretora Márcia Calamares, no sentido da gente ir da Secretaria do Verde, do planejamento, no sentido da gente encontrar um caminho que minimamente... A gente sabe, por exemplo, o problema que deu aí com as praças lá de Varão Geral. São 20 praças no total. Existe um prazo para ser cumprido para não se perder a verba, nós entendemos. Mas aí o que acontece? Não vai passar pela avaliação técnica do condeno e da secretaria? Porém, se o grupo técnico dos conselheiros do condeno, a mais o grupo técnico das outras secretarias junto do DPJ, fazem uma apresentação rápida do que é a ideia, do que está sendo feito ali, a gente possa trazer sugestões que tecnicamente possam ser internalizadas, da boa vontade e daquilo que for legal, por parte do DPJ, e dê ciência minimamente ao que vai ser realizado. Outra coisa é a gente tentar também entender o quê? Nessa resolução número 03, ela estabelece o quê? Ela estabelece que nós deveríamos ter um inventário qualitativo das áreas verdes do município de São Paulo. E isso foi em 2012. Nós estamos aguardando até agora um relatório desse levantamento qualitativo das áreas verdes do município. Nós estamos com vários programas que vão ser apresentados aqui hoje, inclusive, que são pertinentes e importantes, que é o sistema de verificação arbórea, e nós precisamos dessas informações no sentido de poder subsidiar o trabalho, tanto da Secretaria do Verde como o acompanhamento do Condeno. Então, em votação, a preposição da presidência, os favoráveis, por favor, por favor, conselheira. Por favor, conselheira. Ah, o senhor por favor, por favor. O esclarecimento apenas em relação a se está incluído nessa proposição a definição dos locais onde serão feitos os produtos das mudanças relacionadas à compensação ambiental. Já que eu tenho percebido como cidadã apenas, não como, o que é que tu dizia, uma verificação sistemática, porque há lugares onde estão sendo feitos plantios onde já há uma valorização, enquanto que em alguns bairros que eu visitei, com alunos meus na periferia, há áreas disponíveis e eles não estão sendo contemplados. Então, a minha pergunta é se essa sistematização que você propõe esse acompanhamento inclui os investimentos vindos das compensações. Obrigada. Eu não queria ler a resolução número 3 de 2012, porque ela é mais ou menos extensa, mas ela vai ser compartilhada com os senhores conselheiros e ela inclui vários itens, inclusive esses, que já está estabelecido inclusive no próprio guia de organização urbana do município de Campinas, e na legislação ela traz também quais são as diretrizes básicas, etc. Naturalmente, todas elas aguardando sistematização de equipe técnica no momento da sua implementação em relação ao local específico. Você pode ter uma área que é mata ciliar, outra área que seja apenas recuperação de bosque. Então, nesse sentido, a resolução está aqui. Se alguém quiser dar uma lida, eu vou deixar à disposição dos conselheiros e todos vocês estão recebendo essa resolução. Ela está disponível no site do Podema, inclusive, em todas as resoluções, e ela traz um arcabouço bastante interessante e legal para respaldar o trabalho. A ordem de serviço conjunta no IUN, de 4 de julho de 2013, é outro documento que foi assinado interno da Prefeitura e que traz aí um respaldo bastante interessante. Qual que é o número dela? Oi? Qual que é o número dela, senhor? É a ordem de serviço número 01, de 4 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial do dia 22 de 7 de 2013. Dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem executados pela Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria Municipal dos Serviços Públicos para a arborização e revitalização das praças públicas, áreas verdes, canteiros de ruas e avenidas e das outras providências. Ok? Em votação, os favoráveis, por favor... Já pusei em votação, não é? Em votação, os favoráveis, por favor, manifestem-se... Contrários... Abstenções... Contrários... Contrários... Foi... Abonente do Prefeito, Sanasa e próprio... Secretaria do Serviço Público... Não consigo entender isso aqui? Como é que você pode votar contrário ou manter uma lei preaprovada? Eu posso comentar, se eu quiser, e posso abrir a palavra para o senhor comentar também, se o senhor se inscrever, se pode... Não, falta de educação... A palavra, eu daria a função, o senhor também comentou. A questão é a seguinte, quando eu trago preposições aqui que são favoráveis à administração pública, o que acontece? Todo mundo cumprimenta o presidente. Quando eu trago alguma coisa que, de alguma forma, afronta, aí as pessoas ficam de cara vendo. O Carlos Alexandre é o Carlos Alexandre, o presidente do Condema é o presidente do Condema. Eu tenho alinhamento político com o Partido Verde. Tenho alinhamento político com o secretário do governo do Meio Ambiente, que ele é presidente do PP. Isso eu não nego desde o primeiro dia que eu estive aqui. Acho que outras pessoas também têm vinte de político aqui. É importante que tenham. Tudo bem, a questão é a seguinte, eu estou tendo uma posição aqui em relação à legislação que deve ser aplicada. Bom, o próximo item de palco da presidência. Comunicado, já foi. Já foi. Eu vou abrir o próximo item de palco do terceiro item, em apresentação do BAV, do Sistema de Identificação Digital de Árvores do município de Campinas, e proposta do programa de substituição dos eucaliptos do Parque Itacoaral por Espécies Nativas.